E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Zeta aqui no canal. Onde vocês podem ver, galera, que eu estou com uma voz mais estranha ainda talvez, porque antes a voz era de locutor de cemitério, agora é de um velho de 93 anos, porque eu estou meio sem voz, estou um pouco afônico, mas como eu estou com vídeos acumulados, tenho que gravar esses vídeos, vai saber como eu vou estar amanhã também, posso estar completamente sem voz, então vamos gravar assim mesmo. Vamos lá entrar então, aqui vai ser um vídeozinho mais curto, logicamente, para não complicar tanto, mas vamos tentar aqui ver o que acontece, vamos lá. Vou tentar não gritar, não vou também dar um exemplo para não ser escroto, porque não faria sentido dar um exemplo e lascar minha voz por causa do exemplo, seria mais idiota ainda. Vamos lá então, vamos ver aqui o que eu preciso. O que eu preciso aqui? Escape Rope não é o caso. Eu quero os Super Repels, os Super Repels estão aqui, correto? Correto. Gosto de saber aonde, está aqui. Eu tenho que organizar agora a minha mochila algum dia, não vou organizar não. Eu falo que nem vou, nem vou. Eu não sou desses, eu não organizo nem o meu quarto, galera. Que dirá organizar a mochila em Pokémon. Não vai mesmo, não vai rolar. Vai rolar. O meu PC está desorganizado pra cacete. Tem atualização que tem que ser feita, tem... Está tudo errado, tudo errado, tudo desorganizado. Vamos passar pra cá. Ok. Algumas coisas estão organizadas, mas muitas... Aquelas que dá para passar teoricamente sem organização, eu deixo desorganizado, eu sou desses. E aí querido, eu estou com um bagulho aqui. Posso encontrar agora o Stilex Misterioso aí. Vamos ver. Deixa eu interagir. Hum. Como que eu faço pra interagir aqui, gente boa? Ah, entendi. É bolado esse bicho, hein? Olha a cor dele, maluco. Esse é o quê? Isso é o... Shine da coisa? Tu vai brilhar? É Shine, galera. Olha que bonito. Ok. É Shinezão bolado. Hum, tão bolado que eu estou com medo de matar ele. Queria pegar esse bicho aí pra mim, maluco. Bom, se eu matar ele, eu posso recarregar o jogo e voltar aqui, né? Posso. Não queria fazer isso, mas posso. Queria pegar de primeira, ser tranquilo. Posso jogar uma Master Ball nele e é sucesso. Mas eu vou continuar economizando por alguma razão que eu não sei qual é. Porque eu sou pirangueiro mesmo e eu acho que eu vou precisar usar no futuro e nem vou, né? Mas beleza, vamos lá então aqui. Ou talvez não. Porque eu acho que eu vou matar aqui com qualquer golpe. Talvez não com o Mud Shot. Acho que eu vou matar mesmo assim. Tudo é super efetivo aqui. E daí daqui do ano seja baixo, eu ainda mato. Né? É. É isso. Recarregar o jogo. Então aqui eu quero pegar esse bicho pra mim, galera. Esse bicho é muito bolado. É Shinezão Steelix. É bolado pra cacete. Eu tenho que voltar aqui e pegar ele. Ok, galera. Voltamos aqui. Deixa eu ordenar o time de uma maneira que eu não mate esse cara, né? Com uma catarrada. Talvez com o rádio mesmo aqui. Porque ele é meio fraco nessa batalha. Mas vou tentar. Vou tentar. Hum. Pode ser um pouquinho complicado. O rádio é bugado, né, galera? Engraçado isso. Eu não consigo fazer o rádio e me seguir. Triste. Toda vez que eu mudo o rádio pra frente, não aparece o Pokémon. Tá aí o bolado desse. Próximo. Tem aqui meus danos, né? Ridículos contra ele. Todos eles. Mas a parte da ideia é essa, né? Ok. Muito ridículo. Caraca. Muito pouco. É muito pouco o rádio. É muito pouco isso aí, malandro. Ok. Muito pouco mesmo. Vamos lá de bait. Aqui. Deve dar mais dano. Mesma coisa, eu acho, né? Mesma coisa. Ah, mas flinchou. Isso parece que foi uma das coisas mais inócuas da minha vida. Olha que eu já fiz muitas coisas inócuas na minha vida. Mas isso aqui tá parecendo especialmente. Ou seja, irrelevante, né? Caguei aquelas coisas todas. Aquelas coisas. Aquela coisa toda. O que a gente faz aqui? Razo Wind. Real Wind. Ok. Vamos lá. Bate ali nele. É, deu isso aqui de dano a mais, galera. Exatamente isso aqui, ó. Isso aqui. Na verdade é isso aqui, velho. Vocês ainda devem pra ver. Muito pouco. É. Vamos dar um baitzinho. Vou ser flinch mais uma vez. Não, isso tá muito chato. Isso tá muito chato. Não, tá muito chato isso aqui. Tem que tentar um plano B. Entra aí, Wanderleia. Que tá chatão. Vai demorar 133 anos. Exatamente esse tempo que vai demorar. Não mais, não menos. Pior que a Wanderleia também é super efetiva aqui. Todo mundo é super efetivo aqui. É um saco. É fogo, né? O que eu faço agora? Bora cá. Cilda. O que eu faço aqui, maluco? Eu tenho algum pokémon, galera, guardado? Não, não tenho. Nesse level eu não tenho. E agora? Não, querida. Eu vou pegar de novo. Olha, ó. Tentar pegar de novo. O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço? Já sei. Já sei. Vou fazer, galera famosa. Vai que vai dar certo. O que é que eu vai que vai dar certo? Então a gente vai... Interage com o bichão. Interagiu, né? Interagiu. Tirou onda. Beleza. Joga uma pokebola seca nele. E cruza os dedos. É isso aí. É isso aí pra hoje. E foi. Se não foi, não foi. Se foi, não foi. Não, se foi, foi. E se não foi, é isso aí. Vamos lá. Por que eu tô complicando uma coisa tão simples dessa? Eu não sei. Mas... Beleza. Tosse de cachorro. Vamos lá bater aqui de... Hum... Não vou bater não. Vou continuar com o plano. Vamos lá de Ultra Ball nele. Qual a chance que eu quero pegar com uma Ultra Ball? Esse Pokémon com a vida cheia. Pouquíssima, né? Pouquíssima. É maior ou menor que a chance de eu ganhar na Mega Sena? Menor, né? Porque tudo é menor que a chance de eu ganhar na Mega Sena. A chance de você ficar com uma atriz que você acha muito bonita, a atriz mais famosa, pode ser até do Hollywood, é maior do que a chance que você ganhar na Mega Sena. Tecnicamente, eu acho. Se fosse calcular lá, acho que a chance era maior. Vamos lá. Eu, por exemplo, com a Angelina Jolie, que ela se separou agora, não foi? Então, acho que a chance é maior. Do que eu pegar, do que eu ganhar na Mega Sena. Mas isso aqui... Isso aqui é fogo. Isso aqui é triste. Como é que eu faço aqui? Não tenho... Eu tenho Dust Ball, né? Só tenho vantagem aqui, já que estamos em uma caverna. Mas eu tenho com uma Dust Ball, boladinha. Não vejo como isso aqui possa dar certo. Não vejo. Jogar Dust Ball vai dar certo. Vou jogar, vai ser, ó... Bom, quer ver? Ó. Só fiquei olhando. Ai, carinho. Cadê? Por que eu fiz tudo isso? Só pra me ficar triste aqui. Vou tentar pegar com umas... Chegou perto, né, galera? Chegou perto. Será que vem de... Essa Dust Ball aqui, nessa cidade? Ah, de novo isso? Que anticlimático. Parece que tem como, galera, pegar. Ou então é só filha da putice... Não, filha da sacanagem do jogo. Né? Droga, droga. O que eu faço aqui? Vamos tentar pensar no planejamento. Vamos deixar ficar com 35. Se eu ficar com 35 e não pegar... Vou tentar um pouquinho em off. E se não der... Ou eu desisto, eu jogo uma Master Ball nele. Das duas, uma. Beleza, tá combinado, então. Combinou, combinou. Fechou. Esse é o plano. Esse é o plano. Não é lá um grande plano, né? Mas é o famoso plano que tem pra hoje, né? É o famoso plano. Estamos sem plano, então esse plano, que não é um plano, vai servir como plano. Ok. Beleza. Tá dando certo? Não, galera. Tá rolando. Não tá rolando. Vamos lá jogar mais uma aqui. Temos mais 9, né? Ok, 9. Tô até com preguiça de jogar 9. Oh! Que porcaria. Morreu a Wanderleia. Ok. Fez uma barulheira ali. Vamos jogar o Aristeu. Deve segurar um pouquinho mais. Quem diria, né, galera? Golpes ruins são bons, né? Em alguns casos. Mas não tão ruins quanto... O do meu Pokémon voador no momento, né? Que tá muito fraquinho. É isso. Que bonito. Que alegria, galera. Que beleza. Eu acho que podemos considerar isso uma... Cagada. Cagadinha. Cagadinha assim, só aquela freadinha. Na cueca. Só isso. Ok, freadinha. Olha o seu nome dele. Beleza. Que nome bonito, né? Perfeito. Ok. Peguei aqui o freadinha. Eu peguei. Eu fiz, querida. Eu salvei o dia, né? Porque é isso que a gente faz aqui. A gente faz o que pode, né? Tirar onda. E é isso aí. Ok. Tu vai me dar alguma coisa aqui? Diz aí, mas eu acho que eu sei como é que fazer. Tá, tá explicando o basicão agora da Mega Evolução ali. Nada muito elaborado, não. Dá pro Pokémon e Blá e Mega Evolução e... Bolado. Beleza, querida. Valeu. Valeu a intenção. Ok. Vai lá. Vai lá. Ok. Ela é a líder do ginásio. Foi isso que ela falou? Ela falou que ia voltar pro Dino, não foi? Uma bagaceira dessa? Deixa eu colocar aqui minha pedra. Recém-adquirida. Equipá-la. Vamos equipar a pedra no Pokémon. A qual. Ao qual. Ela pertence, né? Vou mudar aqui pra o Freadinha. Freadinha. Tem até a coisinha ali, galera. Boladinha. Também na miniatura. Legal. Gostei. Temos agora um Pokémon, galera. Shine aqui. Para aprender. Tô pensando em economizar. Ah, acho que é demais, né? Piragagem é acesso. Vou continuar aqui de boa. Tô com muito dinheiro. Temos aqui o nosso Pokémon. Shine ali. Bonito. Douradão. Não sabia nem que esse Pokémon era dourado. Shine, né? Mas como ele brilhou, então... É um lendário. Lendário. É um Shine. Não é lendário, né? Mas é Shine. Ok? E a Ponga. É uma Mega Stilex. É um Pokémon que impressiona. Será que ele é bom nesse ginásio? Creio que não. Deve ser um ginásio de pedra, alguma coisa assim. Tematicamente falando aqui, né? Eu apostaria nisso. Em Emerald Joy, você apostaria em quê? Você não aposta em Emerald Joy. Em Emerald Joy não aposta porque ela disse que... Gosta come ostras. Beleza? É isso. Vamos lá, então. Uma adaptação do ditado popular, né? Para não ficar tão escatológico. Ok? Vamos lá, então. Agora dá uma chegadinha aqui no ginásio. E tocar o terror por lá? Eu gostaria de tocar o terror por lá, sim. Cadê? Tá aqui. Abriu. Abriu o negócio. Abriu não foi? Abriu. Tudo abertinho. Tudo abertinho, tudo bola. Ih, caraca. Também assim? Que porra, cadê essa? Buguei. Buguei, galera, no ginásio. Calma. Vamos entrar de novo aqui que eu buguei. Continuo bugado. Ah. Ok. Não é o que eu estava esperando. Eu pensei, tô indo pra frente? Mas não tô conseguindo ir pra frente. É porque, galera, as pedras são o meu caminho. Elas não são bloqueio. Não é a terra que eu tenho que te andar. Eu tenho que andar nas pedras. E tem pokémons. Selvagem no meio do ginásio. Que porcaria é essa? Eu tenho algum óculos especial aqui. Nesse jogo. Contra isso. Eu tenho óculos especial. Deixa eu ver. Deve estar no item-chave. Se eu tiver. Eu tenho uns glasses, uma Landrielsons. Ok. Eu tenho meus Google Glass. Aí. Já que eu não usei os Google Glass, galera. Lá embaixo, não foi? Eu esqueci de usar meus Google Glass. Mas agora eu me lembrei cagadamente também. Como é que eu esquema aqui? Eu não vou enfrentar ninguém. Só vai ter a líder de ginásio. É isso. E pokémons selvagens. Just that shit. Ok. É bom que eu evito falar em português. Mas falar em inglês. Aqui é a mesma palavra que eu evitei falar em português. Mas tá certo. Vamos lá. Agora já foi. Vamos lá de super repel aqui. Vou usar? Vou usar sim. Vou usar. Chega de pirangage. Vamos lá. Por enquanto. Cadê a líder de ginásio aqui? Tô caçando ela. É só isso mesmo. Não tinha mais ninguém pra enfrentar aqui. Será que eu tô em posição agora de enfrentar ela? Esse pokémons tá aparecendo ainda. Caraca. Que escroto. Ok. Não tenho como evitá-los. Por que não me avisou isso antes? É. I can't escape. Poxa. Que zoado. Match punch ali na cara do Diglett então. Derrotamos ele uma. Só fez um barulhinho, né? Galera de antena aqui. Esquisito pra cacete. Level 52. Não. Nem isso. Tá muito fraco o bicho. Deixa eu salvar o jogo aqui. Vamos salvar lá. Vamos dar um savezão malandro. Vamos dar esse savezão aí, galera. Malandrilson. Savezão ali bolado. E vou fazer o seguinte aqui. Vamos encerrar esse vídeo. Pra tranquilizar um pouco aqui, né? Minha voz de velho caquético. E no próximo já entraremos aqui enfrentando a menininha. Vamos ver o que acontece. Porque batalhas, galera, contra a líder de ginásio costumam demorar, né? Muitas vezes. Então pensando isso. É que eu vou também dar esse quartizinho aqui no vídeo. Porque se demorasse tipo 5 minutinhos, eu continuaria. Mas demorar 10 aí, já acho que não ia ficar legal. Então é isso aqui. Pra minha situação atual, pelo menos, né? Muito obrigado a todos pela companhia, galera. Então em mais um videozinho aqui. Desculpa aí por ter sido mais curto, né? Mas infelizmente não teve como ser de outra forma. Que pra deixar aquele gostei, eu agradeço. Que puder compartilhar o vídeo com os amigos. Eu agradeço mais ainda. E que não tiverem inscrito, podem se inscrever aqui embaixo. Pra receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venho a trazer aqui no canal Noob Gamer. Incluindo mais vídeos da minha série de Pokémon Zeta. E de outras que eu venho a trazer aqui no canal. Beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pela companhia. E fui!